E o prato do meu rosto é feito um temporal Eu era tão feliz, juro não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela esperta que te ver voltar E o frio do meu rosto pergunta por ti E não sei onde está Se não se passei, eu era tão feliz Se não se passei, eu era tão feliz Se não se passei, eu era tão feliz Não acredito, já vamos ver Tá cedo Eita, meu dingo Ai, 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 ai Vem me fazer jamego Ai, 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 ai Eu chego, me incomoda muito mais Vem cá comigo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem cá, amado, olha o cheiro de moreno O que entra comigo no sangue, o que bola e reveste mais É o sangue, aqui é tudo ao vivo, tudo ao vivo É o corpo da boca e sangue Vem cá, meu tempo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ui Vamo no balanço dessas tampuras Ô, Timão É, sorriso do seclado Vem cá, meu tempo, ai, 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 ai Vem cá, meu tempo, ai, 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 ai Vamos cercar no meio do salão Pra ter um fim de tudo que é vida Vamos misturar nossa emoção Ei, caramba, baramba, baramba, baramba O que até tudo aqui não faz O que bola e remexe demais É o sangue que brota lá em feia É o fogo que a boca em feia Vem cá, meu perigo Ai, 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 ai Vem cá, meu perigo Ai, 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 ai Vem cá do céu Ai, 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 ai Vem cá Mais um, simbola, simbola Onde mais Atenção, meu cumpadinho, preto e morena Valeu, pai